E a festa está muito bonita aqui na TVE Galpão Nativo, recebendo amigos que fazem festa pelo Brasil, gente de sucesso, rapaz, todo mundo já conhece Chiquito e Bordoneio, eu fico numa alegria, uma realização pessoal em recebê-los, meus colegas, gente que eu admiro. Degaita, violão e guela, Vaneirão, milonga e varça, está formada a comparsa no partidor do fandango, despora chapéu e mango, se arremanga os graxaim, vamos atiçar. Os camotim, que o baile véio está cheio com Chiquito e o Bordoneio, da querência de Erechim. 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 Os homens chegaram, não tão de a pé, tão de a cavalo, caos de meio, laborador, a porta assinando o baile de corredor. Salto Cavaco levantou a povadeira, já me chegaram no baile, é o dançador de bandeira. Salto Cavaco levantou a povadeira, já me chegaram no baile, é o dançador de bandeira. Salto Cavaco levantou a povadeira, já me chegaram no baile, é o dançador de bandeira. Salto Cavaco levantou a povadeira, já me chegaram no baile, é o dançador de bandeira. Abre a porteira, vou me chegaram, não tão de a pé, tão de cavalo, caos de meio, namorador, a porta assinando o baile de corredor. Abre a porteira, já me chegaram, não tão de a pé, tão de a cavalo, caos de meio, namorador, a porta assinando o baile de corredor. Salto Cavaco levantou a povadeira, já me chegaram no baile, é o dançador de bandeira. Salto Cavaco levantou a povadeira, já me chegaram no baile, é o dançador de bandeira. Salto Cavaco levantou a povadeira, já me chegaram no baile, é o dançador de bandeira. Salto Cavaco levantou a povadeira, já me chegaram no baile, é o dançador de bandeira. Salto Cavaco levantou a povadeira, já me chegaram no baile, é o dançador de bandeira. É os dançadores de bandeira que chegam, é o balanço das cordeiras, a fanteira do Chiquito e Bordomé. Salto Cavaco levantou a povadeira, já me chegaram no baile, é o dançador de bandeira. Salto Cavaco levantou a povadeira, eu acho que está muito ruim para mim, rapaz. Se eu vejo o Chiquito no lugar, eu já lá no meio da rua estou dançando. Sejam bem-vindos, Chiquito e essa turma maravilhosa. Estava mostrando aqui o CD, lançamento Alma Fandangueira. O décimo sexto trabalho. Sabe como conteúdo, como peça de publicidade ou marketing, a gente olha sempre a imagem, Aí eu olhei, está todo o grupo aqui, aí de C a H, uma clave de som e um B. E aí, aqui atrás, a perna do índio é um cavalo aqui. Aí eu olho como mudaram as capas, antigamente tudo que era conjunto tinha que botar o ônibus na capa. Imagina que o sujeito fosse do outro país e dizia, esses caras estão vendendo ônibus. Aquele baita ônibus, e tinha que ter, né? Não tinha que ter, tu sabe que era uma... Era uma obrigação. O pessoal comprava, sabe? Se o conjunto não tivesse ônibus, o cara nem ia no baile. Não, não tem ônibus. É, mas uma ocasião, nós compramos um ônibus, na minha época ainda com as monarcas, chegamos numa cidade, na fronteira, não vou citar o nome. Diz o contratante, os músicos vêm quando? Chegam de ônibus, como é que vêm? Eu digo, não, nós somos os músicos. Vocês vêm isso aí? Nós estávamos... Tirem o equipamento e escondam-se. Não, e o contratante botava o ônibus na frente da porta do baile, né? Tinha que estar ali o ônibus pra mostrar que o conjunto era poderoso. Eu lembro ainda de uma feita, os serranos com ônibus muito bonitos, eles sempre investiram muito. E houve um especial de um Jornal do Almoço só mostrando ônibus. e não falaram, em vez de falar da música, da história, pessoal, mostrando ônibus. E vi ainda algo mais surrealista, anunciando no rádio, venham conhecer a carreta do Grupo X. Isso. E não era pra ir pro baile, venham conhecer a nova carreta. Então eu fui lá fora, olhei a carreta dos homens. Era bonito e fui pra casa. E aí, depois, o cara me engordou. Tchê, tu não foi? Fui, mas não te vi lá, não. Fui lá, olhei a carreta, tirei o retrato ao lado da carreta e fui embora pra casa. Tá feito? Coisa linda. Chiquito e Bordoneio, já vinte e dois anos de estrada. Vinte e dois. Mas parece mais, viu? Vinte e três, agora em janeiro, né? Parece mais. Mas tu já era veterano. Tinha o grupo com teu irmão. Ah, claro. Nós ficamos do início da nossa carreira, eu e o Gildo, até noventa e quatro, noventa e cinco, eu saí pra montar esse grupo. Chiquito e Bordoneio. É. Me ajuda assim, ó, porque cada vez que vem aqui, vem uma pessoa ou duas diferentes. Me ajuda dando nome pros parceiros aqui da estrada. É, o Márcio faz só vinte e um anos que tá. É um dos fundadores. Esse te quebra. Exatamente comigo, é. É. Deus o lindo. Temos que segurar esse homem. O meu amigo Gustavo Tapejara, esse tem vinte e três anos. É novo o guri. Lá da Tapejara. A mulherada faz fila, tira retrato com ele. É, com certeza. Deus o lindo. Aquele outro ali, tem uma cara registrada já aqui na capital. Já andou em alguns bairros. Zé Leandro, assim, tipo peijão preto. Zé Leandro pros serviços leves. Encantar muito esse rapaz. Aí a mais nova contratação. Pô, mas não tem dezoito anos. Uns quatorze anos. É. Isso é pra aquelas matineiras de escola, assim, do leve. Vem lá desde a cidade de Joinville. Catarina, assim. E estão ainda frenando. Felipe. Felipe. E o menino da bateria também. Tem vinte e três pra vinte e quatro anos. Lá do Alegrete. Ui, velho. Terra dos Fagundes. É. E depois fomos lá pra retaguarda. O Fabrício, vem da cidade de Caxias. Serrano. Experiente. Serrano, sim senhor. Músico já experiente. E o... E o guitarrista. Fábio Quaraí. De Quaraí. Fez um mapa bem amplo dentro. Do Rio Grande. Não vai ter onde parar. Nós vamos lá. Vamos no cumpadre. Fulano. Cada região tem um amigo ali. Claro. E todos com a identidade forte na música gaúcha. Pensando numa linhagem só. É assim que deve ser. Mas hoje é mais fácil. Primeiro que os conteúdos todos estão disponibilizados na internet. Você chega lá e bota o nome de uma música, de um tema, tá tudo lá. Mas na tua época era mais complicado pra gravar, pra divulgar. Tinha que ir lá na rádio conversar. hoje o pessoal encaminha para o meio e vai embora era complicado até para você chegar em uma gravadora, tinha que mostrar um produto antecipado, e ter um caminhão de dinheiro exatamente, aí um padrinho por trás os caras são bons, grava, grava eles mas é que era muita gente tentando gravar a gravadora tinha uma ou duas mesmo bom tinha que ficar em uma lista de espera ou convencer aquele contratante a investir, é difícil né e outra coisa, aqui no sul, quando nós começamos não existia gravadora tinha que ir em São Paulo logo em seguida que fez a EEC mas antes era São Paulo imagina a despesa né, uma despesa sem saber se ia ter um retorno né exatamente, e além de tudo chegava lá sofria uma humilhação danada né imagina o cara nem te receber ali né os caras de bombacha, esses bombajudos não, não, nós chegamos lembra que os programas do centro do país não aceitavam que a gente fosse de bombacha ah tinha lá os não sei o que só um Brasil não pode bombacha exatamente, uma discriminação total uma roupa de terno horrorosa né é Deus o livre Chiquito e Bordoneio é cultura é história, olha aqui tô mostrando pra vocês o lançamento rapaz, alma fandangueira e vem aí mais uma sucesso Chiquito e Bordoneio é pra quem tem pátria e tradição Chiquito e Bordoneio tapei o chapéu na testa pra ver melhor as imagens Enforquilhado É a primavera é a primavera chegando com lindos grandes amores pra quem tem que ver melhor as imagens que tem que ver melhor as imagens que tem que ver melhor as imagens E esse é o meu chão eu nunca faço garrão eu tenho pátria e tradição Eu sou gaúcho e este é o meu chão Eu nunca faço garrão Eu tenho pátria e tradição Apeno o chapéu na testa pra ver melhor as imagens Enforquilhado nos bastos me sobra força e coragem Assim contemplo as beleza das coisas que eu mesmo fiz Um metro e pouco do chão Do jeito que eu sempre quis A vaca chamando a cria Relinche, ferro de boi No alto de uma coxilha Lembrou quem que se foi Meus olhos viram distância Se veste o campo de flores É a primavera chegando Com lindos grandes amores Pra quem tem de meus versos Dar valor a esta terra Não alça a perna à toa Nem dá valor a esta terra Eu sou gaúcho e esse é o meu chão Eu nunca faço garrão Eu tenho pátria e tradição Pra quem tem de meus versos Dar valor a esta terra Não alça a perna à toa Nem dá valor a esta terra Eu sou gaúcho e este é o meu chão Eu nunca faço garrão Eu tenho pátria e tradição E a verdade do pátria Eu sou gaúcho e este é o meu chão Eu sou gaúcho e este é o meu chão Eu sou gaúcho e este é o meu chão Como é que anda a salida? Vocês estão na estrada quase que direto É, esse mês de setembro Acho que nós folgamos Graças a Deus Fulgamos acho que uns dois dias Mas é complicado isso? Olha... Todo mundo mora em Erechim Ou cada um mora em uma região? Eles vieram de outras cidades Mas graças a Deus que todos moram em Erechim Então ficou mais prático pra nós sair E conciliamos que todos morassem perto do escritório É importante, né? Porque como é que vai ensaiar, produzir É, e depois o seguinte, o cansaço da estrada Você sai o que na quarta-feira e você já está na estrada? É, esta semana nós não tivemos folga Porque chegamos na segunda-feira e já viemos pra Porto Alegre Fazer a divulgação Estamos aqui conhecendo a capital novamente, né? Tá, mas geralmente a agenda de shows é fim de semana Mas vocês têm ainda o escritório, a divulgação A manutenção de instrumentos de veículos, uma série de coisas Ah, sim, nós temos uma equipe que dá esse suporte Quando o motorista, a equipe técnica é responsável pelo equipamento Motorista pela manutenção do carro E o departamento de vendas, que esse é o importante Nós temos hoje, graças a Deus, muito bem assessorado Pra Brada Produções Que nós temos um escritório avançado lá em Camboriú O Silvio, o Zamando, o Fernando É que às vezes as pessoas veem aquele glamour do artista E não se dão conta que até abrir a cena de iluminar o palco Ele teve que viajar, preparar seu repertório, sua roupa, seu instrumento Um sujeito pra trocar um jogo de corda numa guitarra Passou uma tarde, depois mais outra ainda Pra ela aquecer bem, pra ficar no ponto E parece que tudo é muito fácil Como é que o cantor cuida da garganta? Tu canta três dias por semana E como é que tu recupera a voz? Dormindo? Dormindo? Não, geralmente dormindo Mas aí o sujeito quer te entrevistar E ele jura que tu é automático Que tu liga ali e a voz sai limpinha na hora Pois é, isso é uma coisa que é muito bem interessante É interessante a colocação E pras pessoas que estão em casa nos assistindo É bem como tu tá falando A gente é carne e osso E essa mudança de tempo e clima E a falta de repouso também É verdade É verdade O sujeito quer falar comigo Tudo que eu quero é não falar com ninguém Eu já vi atores dizerem isso Olha, amanhã quando eu acordar eu não quero falar com ninguém Porque o instrumento ali tem que se recuperar E só recupera com repouso, né? É bem grande, né? Eu tô cruzando uma laringite O Marcos também teve ruim da voz esses dias aí Mas é próprio do clima desta época É frio, úmido Vocês saem dali com o corpo quente, suando Pegam uma umidade e não saem do evento E as pessoas não entendem que isso Não, às vezes o cantor do Chiquito e Bordoneio Você me tonou lá na música E aí, o cara tá atorado E aí agora? Como é que faz, né? Não, eu olho nessa época, sobretudo aqui no Sul Em que há muita umidade e muito frio Pessoal, eu tento permanecer em silêncio o máximo de tempo possível Eu fico em casa, não atendo nem telefone Que bom que agora tem esse aplicativo que tu escreve Aí eu digo, manda dizer aí o que tu quer Porque eu tô num estúdio, eu digo pra pessoa Mas o nosso instrumento esse aqui As pessoas não foram feitas pra se esforçar Tão violentamente todos os dias com a voz Aí tá os professores As pessoas que lidam com a voz Os líderes de trabalho, né? E eles não entendem que O artista devia sair dali e ir pro repouso Até a voz voltar ao normal, ficar quietinha, né? E vocês são obrigados, porque tem um compromisso, né? Tem um revisamento aqui Mas somos abençoados, Elton Cantamos 27 eventos em setembro E temos aí cantando e falando São quantos cantores aí? Três, quatro? De frente são dois Mas tem mais o batera que canta O guitarra canta e o baixista canta Então nós temos que agradecer Estão aqui, depois dessa jornada fantástica Do mês de setembro Cantando, divulgando E com essa alegria maravilhosa De sempre Chiquito e Bordoneioche Quando morre um cavalo Até o céu fica nublado Uma cruz marca a coxilha E o dono sofre cavalo O cusco faz a vigília E sentimento a parceiro Um lenço no freio amarrado Marca o lugar verdadeiro Até o céu fica nublado Quando morre um cavalo Até o céu fica nublado E uma cruz marca a coxilha E o dono sofre cavalo O cusco faz a vigília E sentimento a parceiro Um lenço no freio amarrado Marca o lugar verdadeiro Até o céu Em lutas estrelas E um canteiro triste Matei a calar Chora a perda de quem um dia Só deu alegria E andou ao seu lado O silêncio rondando o rancho Chora a família Como se fosse irmão Pra quem viveu o que eu canto Vai entender o que eu falo O sentimento é profundo Quando se perde um cavalo Mas quando morre um cavalo A estância se veste de luto Mas quando morre um cavalo Morre um pedaço de mim Mas quando morre um cavalo Desava o mundo da gente Desava o mundo da gente Mas quando morre um cavalo Pra quem entende o que eu falo Pra quem entende o que eu falo É uma tristeza sem fim Mas quando morre um cavalo Mas quando morre um cavalo A estância se veste de luto Mas quando morre um cavalo Morre um pedaço de mim Mas quando morre um cavalo Desava o mundo da gente Mas quando morre um cavalo Pra quem entende o que eu falo É uma tristeza sem fim Até o céu em lutas de estrelas E o campeiro triste mateia calado Chora pela ninguém Um dia só deu alegria E andou ao seu lado O silêncio rondando o rancho Chora a família como se fosse um irmão Pra quem viveu o que eu canto Pra entender o que eu falo O sentimento é profundo Quando se perde um cavalo Mas quando morre um cavalo A estância se veste de luto Mas quando morre um cavalo Morre um pedaço de mim Mas quando morre um cavalo Desava o mundo da gente Mas quando morre um cavalo Pra quem entende o que eu falo É uma tristeza sem fim Mas quando morre um cavalo A estância se veste de luto A estância se veste de luto Mas quando morre um cavalo Morre um cavalo Morre um pedaço de mim Mas quando morre um cavalo Pesava um cavalo Pesava o mundo da gente Mas quando morre um cavalo Pra quem entende o que eu falo É uma tristeza sem fim E continuamos aqui na TVE Galpão Nativo Com essa visita alegre Fandangueira De Chiquito e Bordoneio Agora é Sina de um Tropeiro É Chiquito e Bordoneio É Chiquito e Bordoneio De Alma Fandangueira A Sina de um Tropeiro São costumes na lida do pago É o que eu trago e carrego comigo Nesta sina de ser domador e cantador Pra tristeza não ligo No caminho encontro o vivente Chaleira na trempe Matendo o solito Lembrando do tempo antigo No canto do beijo um pitô Já veio e amar o Tordilho Desencilho o Pingo Que o velho sabe o caminho Já veio e amar o Tordilho Desencilho o Pingo Que o velho sabe o caminho Este é Sina de um Tropeiro Estradeiro que vive na lida Este é Sina de um Tropeiro Que faz da estrada Seu destino e sua vida Este é Sina de um Tropeiro Estradeiro que vive na lida Este é Sina de um Tropeiro Que faz da estrada Seu destino e sua vida Este é Sina de um Tropeiro Nos caminhos por onde passei Mesmo assim vou tropeando Os bois do infinito Já veio e amar o Tordilho Desencilho o Pingo Que o velho sabe o caminho Já veio e amar o Tordilho Desencilho o Pingo Que o velho sabe o caminho Este é Sina de um Tropeiro O Estradeiro O Estradeiro que vive na lida Este é Sina de um Tropeiro Que faz da estrada Seu destino e sua vida Este é Sina de um Tropeiro O Estradeiro que vive na lida Este é Sina de um Tropeiro Que faz da estrada Seu destino e sua vida Este é Sina de um Tropeiro O Estradeiro que vive na lida Este é Sina de um Tropeiro Que faz da estrada Este é Sina de um Tropeiro Seu destino e sua vida Este é Sina de um Tropeiro Este é Sina de um Tropeiro E o Estradeiro que vive na lida Este é Sina de um Tropeiro Seu destino e sua vida Que faz da estrada Seu destino e sua vida É Sina de um Tropeiro Pessoal que está na estrada Cantando, animando o baile bom Quem é que escolhe o repertório do grupo? Sempre tem alguém que traz as músicas e mostra para o pessoal. Tu sabes que nesse em especial, já fazia um ano que estava selecionando o repertório. E vinha a música de um colega e vinha outro. E o pessoal ia compondo. E aí quando vimos, nós estávamos com só de vaneira, 30 vaneiras. Aí tinha milongo para escolher, tinha chamamê, chote. Nós gravamos dois chamamês. E aí tinha uma valsa que nós tínhamos ido no programa do Padre Alessandro. Uma valsa falando, um tema religioso, agradecendo ao Senhor. E aí digo, essa valsa não pode ficar fora. Então aí, quando vimos, nós tínhamos pensado em gravar 14, 15 músicas. Nós estávamos com 20 e poucas na planilha para selecionar 16. E aí fomos por votação. Digo, cada um no bom senso, vamos escolhendo. A ver aquilo que o nosso público está precisando. O dançador. Nós vivemos tocando baile. Não somos músicos de show. Você faz algumas coisas. Devemos quando em feira, se faz. Mas é 99% é baile. Eu estava notando que o repertório todo é muito gaúcho. E aí comecei a olhar, porque além de registrar aqui música dos amigos, a gente procura na prosa ver por onde anda essa cultura do baile, do show. Eu notei primeiro que a temática é muito campeira. Quem é o campeiro da turma? Quem é com o homem do cavalo aí? É aqui o Márcio e o Fava, claro. Os alienos também. Tem tampa de jodete, esse Márcio. É, o Quaraí, que vem lá da fronteira. E eu, claro, não vamos fugir do menino do Alegre. Também. Também o Fabrício, que é de Caxias do Sul. Não, porque eu olho que teve época assim... E esse menino aqui é campeiro também. Você é de Tapejara. Porque a gente vê, às vezes, as pessoas falam muito da tradição, sobretudo da cultura do cavalo, do meio rural, mas às vezes é só poético. Não há um... Porque nem todas as pessoas têm tempo de ter uma lida de verdade. Às vezes o cara vem lá cantando que faz churrasco, nunca fritou um bife. Ou seja, também não tem culpa por isso, não é? E aí eu lembro assim, na época dos festivais, por exemplo, o pessoal andava muito de bombacha, camiseta e um chapéuzinho de palha, um boné. Teve uma época dos bonés para trás. Que coisa mais horrorosa que era. Pois é. Pegava aqueles cangol e botava um para trás, assim. E ficava olhando. Mas é também uma opção. Aí teve o pessoal do Tia Music, camiseta bem coladinha e o jeans, rebolando. E agora olha os chapeludos, velho, tudo aí. Só falta os caras vindo de esporte tirador aqui para dentro. É, o Márcio tem essa temática. Mas eu acho bonito, porque há espaço para todas as tendências musicais, mas aí a gente vê como reflete um momento cultural de uma região. Se vocês estão assim, é porque o povo gosta, porque a música que vocês fazem é apreciada pelo programador e pelo público também. Vocês fazem mais baile de CTG? É isso? Hoje é uma mistura, né? Entre CTGs e clubes. Porque o CTG andaram sofrendo com aquela lei dos bombeiros aí, né? É, não só o CTG, como muitas entidades que tiveram que, infelizmente, muitas que davam suporte para você fazer itinerário, tiveram que fechar as portas porque não puderam se adequar. Era muito caro a equação, né? É, portas de emergência, hidrante, toda a parte elétrica. É uma exigência também econômica, né? Se gasta para fazer isso. É, exatamente. E os lucros para se promover um evento também não é aquilo. Então nós tivemos que também se adaptar ao momento. Porque a metade dos clientes estavam com dificuldade. Exatamente. Mas continuam na estrada, firmam uma agenda forte demais. Forte, graças a Deus. Gente, tu tinha me dito aqui o que faz tua agenda mesmo. Hoje nós temos um escritório em Camboriú, é o Silas. Eu quero mandar um abraço para o Silas, esse índio velho é lindo agora, viu? O Silas, a Amanda, o Fernando, é brada. Tem que mandar um abraço para eles todos aí. É, com certeza. E com a próxima música aqui, até eu vou dançar. Chiquito e Bordoneio debaixo do meu chapéu, che. Essa é de forma toda que era Chiquito e Bordoneio. E é debaixo do meu chapéu, como é. Canta para aquela fronteira, Fábio Quaraí. Canta para mim, Zé. 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 Zé. Canta para mim, Zé. 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 Canta para mim, Zé. Canta para mim, Zé. Canta para mim, Zé. Zé. Canta para mim, Zé. Canta para mim, Zé. Canta para mim, Zé. 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 Canta para mim, Zé. Zé. Canta para mim, Zé. Zé. Canta para mim, Zé. 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 Porto Alegre, sai nas caixas de som lá, um telão com a imagem, não precisa ir lá. Era lindo isso aí, o cara contratar um show desse. Sério mesmo? Mas de corpo presente é melhor. Terça-feira, vocês estão lá, tudo lá. Eu digo, não vou contratar vocês, toquem direitinho no telão, homenageia quem está na festa. Olha, ele está dançando o seu fulano de tal. Mas poderia ser assim, né? Mas claro, não é bagado, interage, é interativo. Está lá o som. Está lá o artista se comunicando ali com quem está bailando. E hoje tem, né? Tem. Eu não duvido que vai chegar esse. Mas já estão fazendo shows assim. Imagina, do contrato, um artista que não pode vir daqui, ele faz, no telão, filma tudo e aparece no meio da festa. A única coisa que não pode é namorar no fim do bairro. Não sei, daqui a pouco eles inventam isso. É Chiquito e Bordoneio, um gaúcho por demais. Algo é quanto quero, companheiro. Eu vou levando a vida, bem do jeito que ela quer. Bateando com a vorada até o sol ver quem é. Eu sou um bom campeiro para a vida, alibia. E o rumo do meu destino é conforme Deus quiser. O campo me fez casa, do campo eu fiz morada. Por isso sou matreiro, palmeio as invernadas. Abrindo a porteira dessa pátria mensuada. Para a hospitalidade será anunciada. Sou cópia da querência mapeada pela paz. Demarcas, terruínas, atávicas, baguais. Daborescência, cortina e mananciais. Pelas provendas, sou gaúcho por demais. Sou cópia da querência mapeada pela paz. Demarcas, terruínas, atávicas, baguais. Daborescência, cortina e mananciais. Pelas provendas, sou gaúcho por demais. A chama do meu peito não tem como apagar. Foi sempre neste efeito e sempre assim vai ficar. Achar a tal inventada é pra quem não sabe se achar. Ganhei o meu riscado pra ser aqui o meu lugar. Eu vivo de bombaça com o lenço no pescoço. Nesta pampa, boenaz, o imerso, o velho e o moço. Peguei a experiência das coisas que eu somei. Quanto mais eu sei, o mais eu sei que eu menos sei. Sou cópia da querência mapeada pela paz. Demarcas, terruínas, atávicas, baguais. Daborescência, cortina e mananciais. Pelas provendas, sou gaúcho por demais. Com cópia da querência mapeada pela paz. Demarcas, terruínas, atávicas, baguais. Daborescência, cortina e mananciais. Pelas provendas, sou gaúcho por demais. Pelas provendas, sou gaúcho por demais. Pelas provendas, sou gaúcho por demais. Manda um beijo pra ela diz que eu tô voltando semana que vem. Manda um beijo pra ela, eu não vivo sem ela, eu não sou de ninguém. É que a saudade dela vem me atropelindo o dia também Manda um beijo pra ela, diz que eu tô voltando semana que vem Manda um beijo pra ela, diz que eu tô voltando semana que vem Manda um beijo pra ela, eu não vivo sem ela, eu não sou de ninguém É que a saudade dela vem me atropelindo o dia também Manda um beijo pra ela, diz que eu tô voltando semana que vem Foi numa liderança, cheguei de carancho, fiquei no balcão Empinando uma ganha, escutando o Saldanha cantar o maneirão A Lorena sorrindo, a gaitacinha brilha, estupindo a paixão E na luz do candeeiro, namoro, campeira, florou no salão Ela disse que sim, o pai dela que não A mãe dela também, já me dava razão Ela disse que sim, e brigar não convém Diz que fala que eu venho namoro, começa semana que vem Manda um beijo pra ela, diz que eu tô voltando semana que vem Manda um beijo pra ela, eu não vivo sem ela, eu não sou de ninguém É que a saudade dela vem me atropelar e julgar também Manda um beijo pra ela, diz que eu tô voltando semana que vem Ela disse que sim, o pai dela que não A mãe dela também, já me dava razão Ela disse que sim, e brigar não convém Diz que fala que eu venho namoro, começa semana que vem Manda um beijo pra ela, diz que eu tô voltando semana que vem Manda um beijo pra ela, eu não vivo sem ela, eu não sou de ninguém É que a saudade dela vem me atropelar e julgar também Manda um beijo pra ela, diz que eu tô voltando semana que vem É que a saudade dela vem me atropelar e julgar também Manda um beijo pra ela, diz que eu tô voltando semana que vem Manda um beijo pra ela, diz que eu tô voltando semana que vem E a somidinha nas cordonas Vamos chegar com a Igué, vamos chegar Cristiano Quevedo, Elon Pericles, manda um beijo para ela Ficou bonito, hein, o rapaz ali, Cansa de Mate Deus o livre Estou vendo que tem uma botoneira Quem é que vai usar essa botoneira colorada? Eu acho que é para a próxima música que está aqui Veneno da Botoneira É o Veneno da Botoneira do Chiquito e Mordane Esta gaita botoneira tem veneno na cilheira Levanta o pera do chão Traz todo mundo pra sala numa bandeira Aguarda que se arruma uma paixão O uva do sudo, o gaitinho, o salmado, o pormiguero Tinha açúcar no salão 100% comprovado que ser gueteira palmada Ser gueteiro vai agradar Capricha no toque, no próximo balanço Cheguei de caramba, só quero dançar Davi que o gueteiro é bom de primeira E dele vaneira E vamos aguardar Capricha no toque, no próximo balanço Cheguei de caramba, só quero dançar Davi que o gueteiro é bom de primeira E dele vaneira E vamos aguardar E agora meu amigo pedaço da bateria Vai cantar o versinho e mostrar porque que a gaitinha Tem veneno nessa botoneira Capricha meu menino Essa gaita botoneira tem veneno na cilheira Levanta o pera do chão Traz todo mundo pra sala numa bandeira Aguarda que se arruma uma paixão Essa gaita botoneira tem veneno na cilheira Levanta o pera do chão Traz todo mundo pra sala numa bandeira Aguarda que se arruma uma paixão No balanço do gueteiro a sala Vira o porriqueiro, tem asca no salão Cê por cento comprovando Pra ser gueteira famada Cê gaiteiro agradão Cê por cento comprovado Pra ser gueteira famada Cê gaiteiro agradão Capricha no toque, no baixo balanço Cheguei de carência e só quero dançar Já vi que o gaiteiro é bom de primeira De dele maneira e vamos acargar Capricha no toque, no baixo balanço Cheguei de carência e só quero dançar Já vi que o gaiteiro é bom de primeira De dele maneira e vamos acargar E agora vai agarrando aquele balanço que tu sabe, gaiteiro, velho Vai saltar os botões, velho Chiquito e Bordoneio A história, olha aqui Tá vendo aqui, gurizada? A história viva da música gaúcha Vou mostrar o DVD Com muitos convidados Um repertório muito clássico E entre eles, os Bertuzzi E vai ser feito agora Para uma homenagem ao Adelar Foi teu companheiro de estrada aí Um amigo próximo Essa pessoa, não só ele, também com o Oneide Foi a dupla que eu e o meu irmão Quando começamos a tocar Se inspiramos No toque dos irmãos Bertuzzi Foram os precursores, né? Exatamente Então a gente escutava eles tocar Nós tínhamos programa de rádio Nós tocavamos todo o repertório dos Bertuzzi Todos os dias a gente ensaiava Naquela época se tocava Três, quatro solo de acordeão E cantava uma Era diferente hoje Hoje os gaiteiros quase nem solam Um acordeão mais Sim, hoje os artistas são os vocalistas É, exato Embora a gaita seja sempre uma referência Da música gaúcha, né? Então, assim Agora É mais do que justo a gente fazer homenagem Não porque ele veio a falecer Mas nós pensamos em fazer esse registro E botamos esse título A história viva da música gaúcha Vamos homenagear o quanto as pessoas estão vivas E fomos felizes porque Todos os que convidamos Fizeram presença no dia da gravação Está aí a prova E, lamentavelmente Dois já foram Os três chirus O nosso baterista do Negão lá Já se despediu Gente boa, né? E agora veio a falecer O nosso mestre Adelar Bertuzzi Mas está registrado aqui Na história viva Da música gaúcha Chiquito e Bordoneio Esse cara em especial Falando da história da música do Rio Grande do Sul Lá do rincão da mulada De onde partem aqueles dois irmãos A mostrar para o Brasil A característica da música feita aqui no Sul Que perdura até hoje Ou seja Hoje tem três gaitas aqui Mas eles já criaram o grupo Com dois acordeões, né? Exatamente Então nós Eu e meu irmão Somos os seguidores da dupla Vocês dois tocando um acordeão também Muito similar É, graças a Deus E aí nós fizemos essa homenagem E temos esse momento muito especial Que o Adelar se levanta No meio da plateia E dá um ou de casa É forte, né? É emocionante Esse emocionante Nós vamos homenagear Vamos botar no telão aí A imagem do Adelar E vamos cantar O ou de casa As imagens são desse DVD Que você pode procurar aí E conhecer melhor também Esse show maravilhoso Graças ao Chiquito e Bordoneio Meus colegas todos aqui presentes Um programa especial Feito com quem faz Muita música boa Artistas reconhecidos em todo o Brasil E agora homenageando O mais importante grupo musical do Sul Os Bertuzzi Na memória recente De Adelar Bertuzzi O ou de casa O ou de casa O ou de casa Tem ouvido o debate E muito tenho que andar Por isso peço padrão Um lugar para pousar Chegue seu moço e apeio Pusse o pingo pro galpão Este ranço de gaúço Tem pousada e chimarrão Vamos juntos! O ou de casa O ou de casa Quanta alegria se sente Quando alguém nos recebe O ou de casa O ou de casa E no dia seguinte A jornada prossegue Mas quando se dá um ou de casa Na estância do bem querer Que só o eco responde Fazendo a gente sofrer Sem rumo quase cansado Se sai sem ter direção É o ou de casa mais triste Na estrada da ilusão O ou de casa O ou de casa O ou de casa É na estrada da vida A gente tem que pousar A gente tem que pousar A gente tem que pousar Vou dar um ou de casa Com respeito O ou de casa O ou de casa O ou de casa Peço ao patrão do céu Um cantinho pra mim O ou de casa 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 Obrigado.